Quem precisa de tratamento na saúde mental em Ribeirão Preto se queixa do atendimento. Segundo eles, a estrutura na cidade é insuficiente. Carlos sofre com transtorno de ansiedade generalizada, toma remédios controlados e faz tratamento no CAPES do Ipiranga, na Zona Norte. Porém, recentemente ouviu que o atendimento dele seria tirado do centro especializado. Segundo o gerente da unidade do CAPES Infanto-Juvenil da Presidente Vargas, segundo ele me informou, o transtorno de ansiedade generalizada, que basicamente, não vou dizer tão normal quanto ao transtorno de ansiedade que a pandemia provavelmente tenha trazido para o pessoal, disse que esse tipo de transtorno mental pode até ser tratado em uma BDS, entendeu? O filho do vendedor, que tem 17 anos, já tratou o distúrbio do sono e também faz acompanhamento por ansiedade. Carlos reclama que a cada consulta há troca de médicos e isso atrapalha a sequência do acompanhamento. Ou seja, você tem que repetir a história 200 vezes, entendeu? Basicamente, eu acho que pelo volume de consulta e a necessidade do pessoal ter aumentado com a pandemia e tal, eu até entendo, mas eu acho que no caso da saúde mental, que é uma doença que afeta basicamente a família toda, eu acho que precisava de um pouco mais de carinho e de respeito. Os problemas se expandem e vão dos casos mais leves aos mais graves. Em 2020, o surto de um homem com problemas psiquiátricos terminou em furto e acidente de carro na Vila Obertina. A família pediu internação há tempos para tratar a esquizofrenia dele. O Luiz é membro do Conselho Municipal de Álcool e Drogas e voluntário na ONG Amor Exigente, que recebe vários pedidos de ajuda em relação à saúde mental. Ele vê de perto as dificuldades. O que nós temos em Ribeirão? Nós temos o Santa Tereza. O Santa Tereza está cada vez mais diminuindo a quantidade de leitos. O que nós temos acompanhado no Santa Tereza é uma diminuição. O Santa Tereza chegou a ter mais de 100 leitos. Hoje conta com 56 leitos, né? E está diminuindo. Então, o que nós temos que pedir para o Estado? Que aumente os leitos. No ano passado, a Prefeitura decidiu fechar o PS Central, uma das principais urgências e emergências da cidade, para montar um CAPS 24 horas no local. Neste momento, o prédio passa por reformas e adequações. A previsão de inauguração é para o primeiro semestre deste ano. Mas, até o momento, Ribeirão segue sem o serviço. A decisão foi alvo de críticas na época. Poderiam ter mais médicos, mais profissionais, se a gente tivesse os CAPS que a gente tem hoje. Muitos deles, a gente conseguiria transformar em CAPS 3 24 horas. Entendeu? Então, os leitos noturnos que vão abrir, abriram mais leitos noturnos nesses CAPS. Então, só que assim, voltado, a gente vai ter dois serviços novos que é inegável, mas que não precisariam estar no lugar do BDS Central. O Luiz acha válida a construção do CAPS, mas alerta que é preciso também mudar a política de saúde mental. O CAPS 24 horas de Ribeirão Preto já era para ter sido realizado desde 2013, 2014, quando veio verba para o craque é possível vencer. Veio verba para o CAPS 24 horas ser modificado aqui na Rua Pará. E esse dinheiro sumiu dentro da saúde, desapareceu. E não formaram o CAPS 24 horas nenhum. O que precisa é montar o CAPS o mais rápido possível. Samuel Santos, Par Jornal da Clube. A Secretaria da Saúde informou que o Carlos, entrevistado aí na reportagem, é atendido no CAPS 3 desde janeiro de 2019. Já sobre a troca frequente de médicos no tratamento do filho do denunciante, a pasta informou que o tratamento dele já dura 12 anos, de modo que é considerado natural que tenha havido troca de profissionais nesse período. Contudo, durante cerca de oito anos, ele foi tratado pelo mesmo médico psiquiatra. Sobre o CAPS 24 horas na região central, informou que está em fase de finalização do projeto de reforma de estrutura física da unidade e que a previsão de início de funcionamento da mesma agora é para o primeiro semestre do ano que vem. Agora, ao vivo, Ximene Osório traz outras informações para a gente. Ximene? André, a gente é até surpreendido por essa resposta da Prefeitura, em que dá um prazo maior para a abertura desse CAPS na região central, agora de um ano. Boa tarde, doutor Alexandre. Quanto que a cidade perde com isso? É, seria muito bom que o CAPS 24 horas funcionasse. Eu não sei se deveria ser as custas do fechamento da OBDS central. Nós temos que lembrar que há pouco tempo o Hospital das Clínicas teve um problema com excesso de leitos e o atendimento de urgência geral da cidade teve um embaraço com essa questão de um certo fechamento relativo ali do hospital naquele período por excesso de contingente. Então, a cidade precisa de uma unidade de atendimento geral de urgência que fique no centro. A unidade, a cidade também precisa de um CAPS 24 horas a mais. Nós tínhamos a ideia antes de que fosse feito ali atrás da UPA da 13 de maio, onde ficam alguns prédios ali que são ocupados pela infra. Sempre se falou que eles iriam sair de lá. Então, a ideia era ocupar ali e montar ali um CAPS 24 horas de urgência que ajudasse no atendimento da cidade. Seria uma ideia melhor e não precisaria, então, mexer na OBDS central. A outra questão seria ampliar, talvez, o atendimento dos CAPS para o período de 24 horas, proporcionar leitos, enfim, dar uma estrutura maior para esses CAPS que já existem, ampliando-os para o funcionamento de 24 horas. Outra preocupação nossa é a questão do Santa Tereza. O Santa Tereza tem 80 vagas, as informações que chegam não são oficiais, mas falam em redução de leitos, em redução de número de profissionais médicos, agora seriam só psiquiatras, não psiquiatras e clínicos para atender. E isso atinge o setor de internação, que é o setor mais fragilizado da cidade. Então, caso venha a ser construída uma nova unidade de emergência, por exemplo, no terreno, naquela área que fica entre a Adelmo Perdiza e a Avenida Independência, a nossa preocupação é se o Hospital Santa Tereza vai ser mantido. porque já temos um déficit pavoroso de vagas psiquiátricas, isso toda hora vai à imprensa, aparecem pessoas solicitando vagas, famílias reclamando da necessidade de vagas. Então, as 80 vagas do Santa Tereza são poucas para uma região como a nossa. Nós temos um leito para cada 10 mil habitantes, é uma quantidade muitíssimo pequena, podem ficar ainda em situação pior. Então, que tipo de políticas públicas precisam ser implantadas no setor da saúde mental? Precisaria ter mais, ampliar a rede CAPS, no caso, ampliar a rede de leitos psiquiátricos disponíveis ou em hospital geral, preservar as vagas do Hospital Santa Tereza, fazendo as mudanças funcionais que forem necessárias, até ampliar as vagas do Santa Tereza e melhorar também as questões relacionadas ao acesso à psicoterapia, por exemplo, que podem ajudar muito o paciente. Não seria só o atendimento em plantão psicológico, mas o atendimento em psicoterapia, efetivamente. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Daqui a pouco eu volto com outras informações. André. Obrigado, Ximene. Até daqui a pouco, então.